Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos falar do cantor Zeca Agricultor Ele vem viralizando nas redes sociais logo após fazer uma música Em homenagem ao caso do mendigo, vem entender Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se teve um caso que chamou bastante atenção nas redes sociais nesses últimos dias Foi o caso do morador de rua com o personal e sua esposa Onde a esposa do personal ficou com o morador de rua Sem sombras de dúvidas, teve diversos cantores que fizeram músicas com esse tema Inclusive alguns dias atrás eu trouxe um vídeo falando sobre Thierry Que ele falou que supostamente ele fosse fazer uma música Seria de tal maneira, ele deixou um trechinho lá, o teto pra vocês Diversas pessoas gostaram, comentaram e tudo mais E dessa vez o cantor Zeca Agricultor, ele que é de Sergipe Ele vem viralizando nas redes sociais logo após fazer uma música com esse tema Que o nome da faixa é Uma Mão na Direção e a Outra no Carinho Que foi uma frase icônica que o morador de rua deu a entrevista lá pro Metrópolis E falou, esse caso repercutiu, ele resolveu fazer essa música Eu postei lá no meu Instagram que é arroba emersonisley Caso você não me segue lá, o link está aqui na descrição Diversas pessoas gostaram da música e pediram pra mim trazer um vídeo no canal Falando um pouco sobre o cantor E aí eu fui lá, procurei ele e ele mandou um vídeo com exclusividade aqui pra o nosso canal Falando como foi que surgiu aí a ideia de fazer essa música Ele não só lançou a música, como também lançou um videoclipe junto Que eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir o videoclipe que está muito top Com certeza você vai gostar demais Mas enfim, eu vou deixar um trechinho da música aqui Para posteriormente eu deixar o depoimento dele Que ele fez aqui pro nosso canal, vejam Pois é rapaziada, como vocês viram aí, é esta música Vale a pena ressaltar como eu falei anteriormente e vou deixar o link na descrição E agora eu vou mostrar pra vocês o depoimento que ele fez aqui com exclusividade, vejam Fala aí, M.S. Willis Torado Rapaz, então como que surgiu essa onda aí, rapaz Antes eu vou falar aí pra galera quem eu sou Gente, eu sou o Zeca Agricultor Sou aqui do interior de Serri, pra uma cidade chamada Rosário do Catete Rosário do Catete, se não ouviu falar, vai ouvir falar muito E é isso aí, já fui até pra São Paulo, viu Já fui até pra São Paulo pra divulgar uma música minha Amor, mandar pix, depois eu sou lá, enfim Mas vamos falar dessa que a gente fez agora Eu nem ia gravar ela, eu tava indo pro estúdio Gravar outro projeto Tava indo lá pro estúdio E aí, o meu empresário, ele mandou esse tema aí Ó rapaz, veja aí Tá rolando aí essa onda aí do Do mendigo, do bendigo pegador Aí me mandou, em 10 minutos eu fiz a letra lá Com o menino, pá, fiz a letra lá E já tinha um instrumental Que o nosso produtor lá Max Ferreira, um forte abraço Tinha feito E aí, meu irmão, bateu certinho E aí, na hora da gravação Já, meu produtor também já foi filmando Já foi fazendo a onda Rapaz, vamos gravar logo um clipe Aí mandei uma mensagem pra uma amiga minha Ítala Ítala já Pra um forte abraço também Ela topou De cara, já foi logo fazer Então foi aquela onda E tudo, tudo dá certo Quando é na resenha, né Foi acontecendo a coisa na resenha aí E a galera tá gostando A galera tá gostando aí E é isso Um forte abraço Gente, segue lá Zeca Agricultor Vai seguindo aí no Instagram Segue aí em todas as plataformas Veja lá minhas músicas E um forte abraço Brigadão de coração Aí, M.S. Wierley Pois é, rapaziada Muito top a criatividade do brasileiro Como eu falei no meu Instagram O brasileiro, ele não tem limite, né, velho Mas, enfim O que é que vocês acharam aí Da música de Zeca Agricultor Vocês gostaram ou não gostaram Deixa aqui embaixo na descrição Deixa aqui também outra versão Que você viu dessa música Que vocês gostaram Que eu posso estar trazendo aqui Um vídeo no canal, beleza Bom, gente, esse foi o assunto de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo Abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau